Olá, entrando no ar mais um CDL News. As notícias que foram destaque na semana, você confere agora. E o comércio em Sinop continua com horário especial no mês do Natal. As lojas ficam abertas de segunda a sábado até às 21h para melhor lhe atender na sua folga. E no domingo até às 19h. Nesta primeira quinzena de horário especial, a maioria das empresas registrou aumento nas vendas dentro da expectativa que a data projeta. A nova diretoria do Sindicato Rural de Sinop toma posse em solenidade realizada no auditório da entidade. O mandato será de três anos e entre as metas traçadas pelos gestores estão projetos voltados em defesa do agronegócio. A diretoria que comandará o Sindicato Rural de Sinop no triênio 2024 a 2026 tem à frente Ilson José Redivo. Todos os integrantes da diretoria tomaram posse numa solenidade no Sindicato Rural. O Sindicato Rural de Sinop sempre fez um trabalho relevante no Estado. É uma das entidades que tem prestado um grande serviço a nível do Estado. E nós estamos dispostos a continuar esse trabalho com mais dedicação ainda, com mais apreço, com uma equipe coesa voltada para fazer um trabalho que seja mais um destaque daqui a três anos. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, Famato, Vilmonde e Sebastião Tumaim, presidiu o ato. Essa composição de 94 sindicatos hoje que são afiliados da Federação, isso mostra um pouco do que é o agro, principalmente o nosso Estado de Mato Grosso. O esbrago representa muito e os parceiros presidentes hoje são formadores de opiniões, são líderes dentro das suas regiões, dos seus municípios. Está aqui um líder, que é o nosso vice-presidente, o senhor Redivo. Uma pessoa que sempre está determinada, uma pessoa que sempre está buscando fazer sua representatividade. Esse é modelo, eu sempre falo, o Redivo é modelo hoje dentro do sistema, dentro do meio sindical. Porque esse é o papel, é representatividade, defender o produtor rural. A missão da nova diretoria é dar continuidade nas ações que fortalecem o setor produtivo. Nossos desafios nós temos aí a moratória da soja e da carne, que tem impactado bastante o setor produtivo, e a reforma tributária, e nós temos aí o marco temporal que não está definido ainda. São três grandes temas nacionais que tem que ser debatido e resolvido para dar segurança jurídica no campo. A CDL Sinop esteve representada na solenidade pelo presidente Edmundo da Costa, Marques Neto. As festas de final de ano devem movimentar cerca de 150 milhões de reais com pequenos negócios em Mato Grosso, por conta dos presentes natalinos, de amigo oculto e celebrações pertinentes à época. A pesquisa foi feita pelo Sebrae Mato Grosso. Conforme a sondagem, roupas e acessórios somam 65%, perfumes 36% e brinquedos 34%. Estes serão os itens mais procurados pelos consumidores, que pretendem pagar, em média, 480 reais. A expectativa de faturamento para o comércio em geral para esta época é de 1 bilhão de reais. A Pai de Sinop encerra as atividades letivas no ano. Para comemorar, a associação realizou uma programação cultural. E familiares, professores, alunos e também convidados participaram de uma noite cultural, que teve ainda a presença do papai e mamãe Noel. Nós podemos dizer que tivemos uma noite de gratidão por concluirmos mais um ano letivo, uma noite de gratidão por todo o apoio que recebemos da comunidade sinopense, uma noite de gratidão porque, graças ao apoio de empresas como o CDL, nós pudemos proporcionar aos nossos assistidos um belo presente, que foi um panetone, gratidão imensa, noite da gratidão. A Pai de Sinop encerra as atividades letivas no ano. CDL News, notícias objetivas de interesse dos associados e seguidores das nossas páginas digitais. Voltamos na semana que vem com mais informações para você. Uma excelente semana. Até mais.